Aumenta um pouquinho, porque tirou o médio Tá bom, tá bom Aumentar um pouquinho, porque tirou o médio Aí, aí Valeu Vamos vivos, pai Somos vivos Somos vivos Sempre, sempre, suicídio Meu orgulho pessoal Porque a gente nunca sabe Que sabemos, não é Quando o bairro tem subúrbio Caiu dentro do real Cada um é o universo Mas a parte doce Somos vivos Vai nascer a volta em dia Vamos Até quando Vamos Eu sonhei Dos braços Sinto que não temos tempo Como é que é a pulsação? Deu uma olhada para cima Deu uma olhada para cima Deu uma olhada para você Quando o pé do trem subúrbio Caiu dentro do real Como é o universo Vai nascer a volta em dia Como é que é o universo? Acabruma para cima Faz o coração E chegar Você é um amigo Que eu Eu sou um amigo E eu sou um amigo Não tem nada Eu sou um amigo E eu sou um amigo Salve o PPA! Boa noite! Serrana! Quer perder essa carteira aqui, ó, vermelhinha! Foi eu que roubei!